Aos 51 anos, o Veimatos, que é deficiente visual, decidiu contribuir de forma ainda mais ativa nas eleições. Além de votar, neste ano ele foi mesário, na primeira zona eleitoral do TRE Goiás, neste colégio particular no setor marista em Goiânia. De acordo com ele, foi um sonho realizado. Desde os meus 16 anos que eu voto, aí eu sempre tive essa vontade de ter essa oportunidade de exercer a cidadania, você voluntário um dia, porque eu imaginava essa estrutura e eu pensava que um dia isso é fácil, dá para eu fazer. Aí eu me candidatei a voluntário para o TRE. O ato de inclusão foi inspirado em uma experiência semelhante, idealizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em 2022. Para que a deficiência visual não fosse um problema, a realização do voluntariado, ele conta com o apoio da tecnologia para se adaptar. O Veimatos usa uma tecnologia chamada NVDA, que lê o documento que aparece na tela. Ele passou por todos os treinamentos necessários para que pudesse trabalhar como mesário. Uma voz sintética faz a leitura e ele ouve no fone. Em seguida, ele passa para a presidente da sessão, que autoriza o eleitor a efetuar o voto. Os eleitores que passaram pela sessão do mesário aprovaram a ideia. Foi muito bem treinado, foi como qualquer outra pessoa atendendo, foi super legal, tranquilo. É oportunidade para mostrar para as outras pessoas que ele tem a oportunidade de trabalhar. Se você tem alguma deficiência, mas você pode trabalhar, você pode ser útil à justiça eleitoral. O Veimatos é a primeira pessoa com deficiência a atuar como mesário durante as eleições no estado de Goiás. Por enquanto eu estou gostando, eu não sei se é muito trabalho não, talvez eu sei, mas está muito bom.